Música Está começando mais um Antenados na Geral, para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nós vamos falar um pouco sobre como agradar a Deus O que nós precisamos fazer para agradar a Deus Mas também vamos falar o que nós fazemos no dia a dia que desagrada a Deus E quais são as implicações e consequências de agradar a Deus e de desagradar a Ele O que a Bíblia fala sobre isso? Para debater um pouco sobre como agradar a Deus Recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, da Rua Bahia Pastor Amós Rubens, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Olá, pastor André, demais pastores aqui, Eduardo e Pablo E a vocês também que estão em casa, uma boa tarde na paz de Cristo Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez E colaborando com esse assunto tão auspicioso, tão necessário Porque na verdade nós precisamos agradar, né? É isso que Ele espera de nós Então se você tem agradado ou não, nós vamos ver aqui Trazendo alguns assuntos que certamente serão pertinentes Porque há necessidade de nós agradarmos a Deus Será que você e eu estamos agradando a Deus? Então vamos ver Igual ainda, pastor, será que a gente está agradando Pensa que está agradando a Deus e está desagradando Ele? Porque tem muito isso também Não, eu estou fazendo isso para agradar a Deus Enfim, a gente vai na Bíblia Tem pessoas que acham que estão agradando e estão desagradando a Deus Porque às vezes a gente tem a percepção errada Daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus Para falar também um pouco sobre isso Recebo ele que é bispo da Igreja Congregacional do Primeiro Amor Em Piedade Também é presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros Pastor Eduardo Cândido, bem-vindo ao Antenados na Geral É sempre um prazer André, uma alegria, uma satisfação, uma honra estar aqui O pastor Amós, o pastor Pablo E quero aproveitar o ensejo e entregar aqui nas mãos do pastor André Um DVD do aniversário da igreja nossa A qual ele nos deu a honra de pregar na abertura Essa mensagem é boa Essa mensagem é quente O vaso é quente Então a gente trouxe para presenteá-lo Para ele guardar de lembrança Porque realmente foi uma noite marcante para nós E estamos aí para poder contribuir, somar E vai ser um assunto palpitante para todos nós com certeza Obrigado, pastor Eduardo do Antenados Também recebo ele que é pastor da Igreja Vale de Benção Meu brother Pablo Queiroz Pastor Zão, bem-vindo ao Antenados Boa tarde, pastor André e a todos É sempre um prazer e um privilégio estar aqui com vocês Também espero ser pertinente Porque agradar a Deus é o foco de todo cristão Então provavelmente o assunto aqui vai ser bem agradável Obrigado pela sua presença no Antenados Durante o programa você pode participar Deixar sua opinião Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados Está aparecendo aí na sua tela Deixa eu iniciar Claro que a gente vai perguntar como agradar a Deus Mas deixa eu até fazer aqui um filminho de tudo Como nós entendemos e vou lá para o Éden Deus cria Adão e Eva E ele diz que é bom Ele se agrada da sua própria criação E Adão e Eva por si só Sem precisar ter que talvez orar Deus se agradava deles como criaturas perfeitas E imagem e semelhança dele O homem peca, desagrada a Deus É destruído da graça de Deus a comunhão E a partir dali Por exemplo, com Abel Eu acho muito interessante que A gente tem de ser às vezes o primeiro sacrifício Que ele traz o melhor novilho A gordura, o melhor E a Bíblia fala que Deus se agrada do sacrifício de Abel A gente vê pela primeira vez essa palavra agradar Sendo levada ao sacrifício Dali em diante Muito do que nós vemos com esse conceito de agradou a Deus É através de sacrifício A gente vê um pouco Abraão levando seu filho para o Morgênito Que ele se perdeu tanto tempo E Deus fala, olha, eu quero E a obediência dele agradou O sacrifício dele agradou a Deus Por que eu estou falando isso? Eu quero trazer para os dias de hoje Porque se a gente entende que No pecado fomos distanciados de Deus E a forma, pelo menos no Antigo Testamento De se aproximar de Deus E de agradar a Deus Era através de um sacrifício A gente tinha que oferecer Chegava com Deus de mão vazia Tinha que oferecer algo Para poder se aproximar e agradar a Deus Eu posso falar que hoje Agradar a Deus é um sacrifício A gente tem que oferecer algo É difícil agradar a Deus Eu posso fazer essa analogia Com a comparação aqui É um sacrifício e algo difícil Agradar a Deus Ou Jesus facilitou muita coisa Olha, eu gosto muito de dois textos Na palavra de Deus, pastor André Que estão em Isaías no capítulo 43 Versículos 7 e 21 Esses dois versículos vão dizer para a gente Que Deus nos criou para o louvor da sua glória Eu os criei, os fiz para o louvor da minha glória Então, partindo desse pressuposto O pecado original veio a desvirtuar isso Veio a manchar isso E Jesus nos trouxe de volta Eu quero levantar uma polêmica Aí, porque No próprio Velho Testamento Lá em 1 Samuel O profeta vai dizer que Obedecer é melhor do que sacrificar Ok? Então, eu não estou falando isso de Novo Testamento não Eu estou falando isso de Velho Testamento O obedecer é melhor do que sacrificar Então, por exemplo Vamos falar de atributos de Deus Quais são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são bondade Justiça, longaminidade E etc, etc, etc Paulo vai falar em 2 Coríntios 11 e 1 Que nós devemos ser o que? Imitadores de Cristo Devemos imitá-lo como ele era um imitador de Cristo Logo, o nosso parâmetro é Cristo Partindo desse pressuposto E aí eu vou me lembrar de uma fase E quando a gente vai viajar, André Pela história da Bíblia Pela história da humanidade Eu amo a Bíblia Porque a Bíblia Ela, apesar de relatar as qualidades dos homens de Deus Ela também relata os fracassos Porque a maioria deles Sempre fracassou em alguma coisa Em alguma área A Bíblia, ela mostra uma biografia completa Porque geralmente... Esconde a humanidade No geral McIntosh vai dizer Que o nosso coração É uma miniatura do inferno Então, pra gente abrir essa caixinha Só a luz de Deus mesmo Pra brilhar em cima Pra poder detectar Porque o negócio é feio O negócio é estranho O negócio é esquisito Então agradar a Deus é um sacrifício? Olha, nos dias atuais Eu até digo que sim Mediante a tudo que a gente está vendo E vivendo Toda essa realidade Que a gente está analisando por aí Agora, por outro lado Agradar a Deus é ser parecido com Ele Agradar a Deus é testemunhar A diferença de vida que Deus produziu em nós Agradar a Deus é levar as pessoas A conhecer Cristo através de nós Mas eu confesso que não é muito fácil Nos dias atuais, não É, eu vou lá pro catecismo maior Das confissões de fé de Westminster, né Que diz que o principal propósito do homem É glorificar a Deus e gozá-lo para tudo sempre Então John Piper até falou uma vez sobre isso, né Até na teologia da alegria dele Que diz que a gente mais glorifica a Deus Quanto mais nos satisfazemos nele E quando a gente se satisfaz em Deus Se alegra em Deus Deus é glorificado Essa satisfação muitas vezes gera Também uma renúncia Um certo sacrifício De dentro para fora, né É claro que sacrifício de animal Não precisamos mais Mas o sacrifício do eu Sacrifício da renúncia da carne Acredito que para agradar a Deus Temos que ter esse sacrifício do eu Porque quando eu falo sacrifício Eu estou falando até de modo contínuo E eu creio também dessa mesma maneira Nós temos que explicar algumas vontades nossas Que a gente entende que Não segue os preceitos que Deus quer para a gente Mas depois de um certo tempo Passou mal Existe o senhor que já passou muito tempo Não vira até assim um estilo de vida Para mim algo que muita gente fala assim Ai que sacrifício, que dificuldade Para mim como crente em Cristo Lavado e já tendo talvez uma proximidade Não é sacrifício Para mim, por exemplo Para muitas pessoas Meu Deus, crente tem que deixar de ver pornografia Para a maioria dos crentes Não é sacrifício nenhum Para a gente isso é algo bom Não poder ver porque Enfim Não quero emprestar meus olhos Para as outras coisas Que não sejam talvez a minha mulher A gente não vê tanto sacrifício Quanto outras pessoas Você entende o que eu quero dizer? Do sacrifício contínuo É difícil seguir a Deus Porque para muitas pessoas Eu tenho que morrer todo dia O cara se faz coitado Eu acho tão bom seguir a Deus Para mim não é só uma questão espiritual É uma questão do dia a dia Quanto mais eu sigo a Deus E me pareço com Ele Mais fácil fica a minha vida Ao invés de ficar difícil É, o bispo falou aqui sobre Criar uma questão polêmica Na realidade é assim A gente tem que ter o cuidado Eu até concordo Em parte, né Para polemizar com o que você disse Mas nós temos que ter o cuidado também Porque a igreja está virando Os cristãos Estão virando mais cristãos culturais Porque às vezes Pelo fato de ele ter tido Um princípio assim Enfim, eles Não, eu sirvo É verdade A gente serve a Deus Sirve a grado a Deus Mas será que... Mas você vai para Isaías Eu volto a Isaías, né Capítulo 59, por exemplo O Senhor vai dizer Ó, minha mão Não está encolhida E nem meus ouvidos agravados Porque Ele está na realidade Denunciando um povo Que está fazendo tudo certo Que aí você volta para o 58 Que vai dizer o seguinte Ó, vocês estão adorando o meu nome Vocês estão buscando na palavra Vocês estão fazendo tudo isso Mas será que é esse o jejum? Ele até usa essas... Será que é esse o jejum que me agrada? Será que vocês... Então nós temos que ter o cuidado Que às vezes a gente fica nessa questão também Da cultura De ir à igreja De ir até assistir uma boa palestra Enfim, uma palavra Ouvir Ou até mesmo falar Eu vou mais além Das pessoas se batizarem Tudo isso é normalíssimo As pessoas Elas fazerem as suas profissões de fé E tudo mais Cantar bonito Hinos congregacionais ou não Enfim Mas será que Deus está se agradando? Será que depois que termina Aquele momento Eu quero denunciar isso, sabe? Será que depois que termina Aquela reunião da noite Você vai para casa Enfim E continua Termina só o culto E a reunião Continua no seu carro Na sua casa Enfim Então Tem muitas pessoas que estão Cultuando a Deus Estão fazendo a vontade De Deus E será que Deus está se agradando de tudo isso? Houve mudança? Você continua sendo Aquele crente fiel Quando no trato da sua casa Da sua família Dos seus filhos Então pensa assim Que nós O que agrada a Deus Lá em Gênesis capítulo 1 Eu gosto sempre de citar Sempre quando faço Celebração de casamento Lá no versículo 31 Do capítulo 1 Dizem Ó Deus Ele fez tudo E viu tudo que ele fez Era muito bom Ele gostou muito De tudo que ele fez Mas aí você vai para o capítulo 2 Verso 18 Ele vai dizer Olha Tem coisa que Deus fez Que não é muito bom Claro que ele está se falando do homem Que não é bom que o homem Viva só Então Será que tudo que nós realmente temos feito Deus está se agradando Mesmo Nós estamos Sendo cristãos Sendo pessoas Houve transformação Houve mudança Eu cito até um clássico Da Arpa Cristã Que é o 111 Que mudança em mim Fez o meu Bom salvador Então eu acho assim O que na verdade Agrada a Deus E o assunto continua Nós vamos estar debatendo aqui O que realmente agrada a Deus É como disse aqui o pastor Pablo Aqui citando E o bispo também foi feliz É Fazer uma adoração sincera A Deus E isso não é fácil Isso também é um sacrifício Sabe o que eu tenho visto hoje em dia também Um grande erro que o povo tem cometido É colocando a graça Como se fosse a quarta pessoa da trindade Eles banalizam a graça de Deus E aí vivem uma vida de qualquer maneira E acham que Deus está se agradando da vida deles E tem um outro lado também Aqueles que estão colocando a lei Como a quarta pessoa da trindade também A gente precisa entender a importância do equilíbrio Porque também tem alguns sacrifícios aí, meu querido Eu gosto muito daquela definição de caráter O caráter é aquilo que você faz Quando ninguém está te vendo Então a questão do equilíbrio é importante Porque de um lado tem aqueles do excesso do sacrifício E tem, por outro lado, daqueles que usam da graça Como subterfúgio para a libertinagem Então, eu vou dizer uma coisa aqui, André Que o pessoal vai estranhar um pouco Mas eu acho que é muito difícil agradar a Deus Deixa eu para o break então com essa palavra para a gente voltar Mas também o senhor falou no início que Obedecer, e pegamos isso, é melhor do que sacrificar Nesse contexto a gente entende que A obediência necessariamente não é um sacrifício Ele separa A obediência é uma coisa e o sacrifício é outra Porque para algumas pessoas a obediência já é um sacrifício Mas o senhor está falando assim Quanto mais você obedece, isso deixa de ser um sacrifício Vamos falar um pouco também sobre isso Sobre obediência Poxa, para muita gente a obediência já é o maior sacrifício que existe Não tem nem como separar Mas vamos falar um pouco sobre São conceitos separados Quanto mais a gente obedece a Deus Mais o mortificar a carne vira algo não sacrificial Vira algo normal Porque eu já obedeço a Deus Para mim não é sacrifício mortificar a minha carne nesse sentido Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí, um antenados Volta aí já já Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim